Fael, detona, sai da frente que é pedrada De um tempo eu tô vivendo assim, assim E pra mim já é normal, normal Todo santo dia eu tô gastando o meu dininho Na minha rotina semanal Sexta-feira eu tô no jet com as amiga da minha ex Sabatão tô com os moleque, no baile mais uma vez Domingão tô com a fiel, segundo ano eu tô também Terça-feira eu tô perdido pra colar com as neném Quarta-feira no motel, só gastando as de cem Quinta-feira é rotineira, chama as puta que ela tem Sexta-feira volta tudo que eu falei pra vocês mais uma vez De jet com as amigas da minha ex mais uma vez De jet com as amigas da minha ex mais uma vez De jet com as amigas da minha ex mais uma vez Tchau, de jet com as amigas da minha ex Rafael detona, sai da frente que é pedrada De um tempo eu tô vivendo assim, assim E pra mim já é normal, normal Todo santo dia eu tô gastando o meu dininho Na minha rotina semanal Sexta-feira eu tô no jet com as amiga da minha ex Sabatão tô com os moleque, no baile mais uma vez Domingão toca fiel, segundo ano eu tô também Terça-feira eu tô perdido pra colar com as neném Quarta-feira no motel, só gastando as de cem Quinta-feira é rotineira, chama as puta que ela tem Sexta-feira volta tudo que eu falei pra vocês mais uma vez De jet com as amigas da minha ex mais uma vez De jet com as amigas da minha ex mais uma vez De jet com as amigas da minha ex mais uma vez Tchau, de jet com as amigas da minha ex mais uma vez